Salve, salve galera do canal Tô cansado, tava Essa aqui ó, primeiramente vou apresentar, eu tô aqui na rua da Aurora Essa é a rua da Aurora, no Recife Eu tô ofegante que eu acabei de fazer Uma caminhada, não né, uma corrida Fui até o final da rua da Aurora E volto Aí eu parei pra dar uma filmada, olha Quem tá nesse prédio, vocês conhecem esse aqui? Luiz Gonzaga, o Rei do Baião Galera Tá em tempo de pandemia, eu sei A gente tem que tá dentro de casa Mas não tem como, galera Se a gente não procurar uma forma de desestressar De ficar só bitolado, pensando nisso, trancado dentro de casa Também não ajuda em nada Já não tá aguentando mais o carinho de casa Então eu decidi filmar esse lugar que eu acho bonito, a rua da Aurora Ótimo lugar pra correr Correr Trazer a família Caminhar Jogar basquete, andar de skate Jogar futebol Já já vou mostrar pra vocês Tem uma quadra Uma pista Ótimo lugar Ótimo lugar Triste, né? Ver a rua da Aurora assim Também é dia de semana Não é tão cheio mesmo Mas devido a pandemia Tem poucas pessoas na rua Eu sair mesmo Pra praticar um exercício Esparecer E tomar um pouco de vitamina D Senão também não dá não, galera Ficar só dentro de casa O sistema imunológico diminui Evite aglomerações Mas se você puder Tomar uma vitamina D No sol Ficar um Meia horinha Embaixo do sol É bom Pra aumentar o sistema imunológico Eu não sou médico Mas isso Qualquer um sabe Então Vim aqui fazer uma corrida E aproveitar pra filmar Aqui esse lugar Vou dar um Vou dar um pause aqui Daqui a pouco eu volto Galera Vocês lembram no outro vídeo Que eu disse que Você anda pela cidade Você vê várias esculturas Essa é uma delas O Recife O frevo nasceu aqui É um lugar histórico Pra cidade Galera Aqui desse lado Aqui nasceu O Náutico O time de futebol Um dos três grandes Esportes Santa Cruz e Náutico Aqui nasceu O Clube Náutico Capibarine Ali Ali do outro lado É o Rio Capibarine Aqui estamos chegando Na quadra de skate Aliás Na quadra E na pista de skate Aqui ó Esse prédio é a Globo Globo Nordeste Globo aqui de Pernambuco Apois Apois E aí Apois